Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre o racismo. Vamos ver como Deus considerava esse pecado. Sim, racismo é pecado. E existe uma cena bem curiosa no livro de Números, no capítulo 12, que conta a história da Miriam, aquela irmã de Moisés, que em determinado momento, junto com Arão, questiona a autoridade de Moisés sobre o povo. E é interessante que ela usa um argumento muito curioso. Ela diz assim no capítulo 12 do livro de Números. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher Cuxita. E disseram, porventura Deus tem falado somente com Moisés, não tem falado também por nós? É interessante que muitas vezes o leitor despercebido passa por esse texto como se Moisés tivesse sido questionado pela irmã apenas por tomar uma mulher estrangeira. Mas não é bem esse o caso. Cuxi, na verdade, era o mesmo local que a Etiópia, mas Zípora não era de lá. Então, possivelmente, Miriam usou o termo Cuxita para se referir à cor da pele de Zípora. E olha só, o castigo de Miriam por ter afrontado a autoridade do irmão e ainda ter usado de preconceito foi que o texto diz que ela se tornou leprosa. Eita! O negócio é sério, meu irmão. Olha só, o Novo Testamento também fala de um caso de racismo. Na verdade, de um povo que tinha preconceito contra o outro. Os judeus tinham preconceito contra os samaritanos. A história, mais ou menos, de maneira bem resumida, é a seguinte. 700 anos de Cristo, mais ou menos, os assírios haviam invadido o Reino do Norte e levado cativos os moradores de Israel e da sua capital chamada Samaria. Acontece que ali ficaram algumas pessoas, talvez os mais humildes, os lavradores, e estes se uniram em casamento com alguns pagãos e povos que vieram morar ali em Samaria. Pronto! Uma nova raça estava surgindo ali da mistura entre judeus e pagãos. E essa nova raça era agora alvo de preconceitos dos judeus lá de Jerusalém contra esses, então, samaritanos. Os judeus não queriam nem falar com os samaritanos. Mas aí, meu irmão, veio Jesus e falou com a mulher samaritana, sentou junto ao poço lá perto dela. Jesus também veio e contou a parábola do bom samaritano, mostrando que, para Deus, a cor da pele pouco importa. O que importa é um coração obediente a ele, um coração consagrado a ele. E na parábola, o bom samaritano tinha essas credenciais e os judeus não. Essas duas histórias mostram como Deus tratava o racismo. Mas não para por aí. Atos 17, 26 diz o seguinte. E de um só sangue fez toda a geração de homens para habitar sobre toda a face da terra. Ou seja, Deus fez todos os seres humanos vindo de um só casal. Deus não faz acepção de pessoas. E em Gálatas 3, 28 diz o seguinte. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, Esse texto é demais porque mostra que o evangelho de Jesus Cristo trata todo mundo igual, independente da cor da pele. Amigo, racismo é pecado. E além de pecado, no nosso país é crime. Portanto, se você é racista, você não é cristão. E além de tudo isso, você é um criminoso. Bom, eu queria terminar esse vídeo dando dois conselhos. Um, para você que é negro e sofre com racismo ou não. E para você que não é negro. Para você que é negro, eu digo para você, não abaixe a sua cabeça para ninguém por conta da cor da pele. Ninguém é mais importante que você por conta da cor da pele. Seja confiante e acredite que Deus pode te usar de maneira maravilhosa. Porque para Deus o que importa é um coração consagrado a Ele e não a cor da pele. Tem uma coisa que eu preciso falar. Toma muito cuidado para você não ser usado como massa de manobra por partidos políticos que usam o movimento dos negros apenas para chegar ao poder. Eu não estou dizendo que todo mundo faz isso. Eu estou dizendo para você avaliar. E se você não é negro, você tem lugar de falar sim. E você também precisa se posicionar contra o racismo. Porque o racismo existe sim. E eu também preciso falar isso. Não crie preconceito contra o combate ao racismo por conta de alguns movimentos lacradores aí da internet. Porque existem alguns movimentos que mais prejudicam o combate ao racismo do que ajuda, conseguindo aliados para essa luta. Muitas vezes devido a forma de generalização que usam para condenar toda a instituição, todo mundo e assim por diante. Mas também tem o outro lado. Não caia na lábia de movimentos políticos que também dizem que o racismo não existe. Existe sim. E precisa ser combatido. Por fim, eu digo para você que a maior arma contra o racismo é o evangelho de Jesus Cristo. Existem relatos lindos de países que antigamente sofriam por conta da segregação racial. E de repente o evangelho entrou e você que antigamente via filas de negros e de brancos. E agora com o evangelho você vê negros e brancos sentados à mesa, junto, compartilhando pão. Porque se para Jesus pouco importava a cor da pele, para o seguidor de Jesus o mundo precisa ser visto dessa mesma maneira. Afinal de contas, ou você é cristão ou você é racista. As duas coisas não dá. Se você gostou desse vídeo, não esquece de marcar os amigos, enviar para os amigos que querem saber um pouquinho mais sobre o tema, o que diz a Bíblia sobre o assunto. E não esquece de curtir, compartilhar e comentar. E deixa a sua opinião também que eu quero ouvir. E Deus abençoe, até a próxima, valeu!